Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Finalmente saiu o resultado do Enseja 2022. Calma, respira, que agora eu vou te mostrar como que você tem que ver para ver se realmente você foi aprovado ou não e quais são os próximos passos. Então, caso seja aprovado, como é que faz para pegar o seu certificado agora? E caso não seja aprovado em um ou mais eixos, também a gente vai verificar o que você tem que fazer. Então, fica tranquilo que eu decidi fazer esse vídeo, pessoal, para mostrar o passo a passo daquilo que vocês têm que fazer, tá bom? Eu sei que muitos têm dificuldade, outros têm alguma facilidade, então eu vou falar para todo mundo, então acompanha. Antes de começar, por favor, hein? Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo depois, eu quero saber o teu resultado, tá bom? Então, por favor, dá aquele feedback depois e vamos ver aqui se você foi aprovado ou não. Então, vem comigo. Primeira coisa que você tem que fazer, tá bom? Você vai abrir a página do Google, pode ser google.com ou google.com.br, não tem problema nenhum, tá bom? E eu sugiro que você faça isso pelo navegador do Chrome, tá bom? Que é justamente aquele que eu tenho aqui, tá bom? Heitor, pode ser pelo Firefox, pode ser pelo Opera, até pode, Mas, em alguns casos, o pessoal relata que tem problemas e dificuldades na hora de entrar no sistema do governo. Então, o Chrome, ele é garantido para vocês, porque afinal, né? Também é do Google, então facilita o processo. Então, entra no Google, tá bom? E aí, o que você vai digitar? Presta bastante atenção. Você vai digitar, em seja, tá? Vou clicar, tá bom? E depois você digita, em seja, em seja, inep, 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 e dá o enter, tá bom? Eu sei que é muito confuso essa parte, tá bom? Mas, fica tranquilo. Você está vendo que está abrindo várias páginas do em seja, do inep? Então, você vai nessa aqui, olha só. Nessa que está, em seja, traço, ou hífen, como você preferir, inep, traço, governo federal. Geralmente, essas aqui são subpáginas, então essa é a primeira. No meu, sempre apareceu, sempre, pessoal. No meu, sempre apareceu como segundo link, tá bom? Do Google, quando eu digito, em seja, inep. E você vai clicar neste segundo item, sem problema nenhum. Então, pode clicar e ele vai abrir esta tela aqui, tá bom? Vou clicar aqui para aceitar e vai abrir. Essa, pessoal, também você, se você quiser entrar de maneira direta, sem passar por isso, é só você entrar no www.gov.br e depois entrar na aba do inep, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, tá bom? E aqui, dentro do inep, você tem várias abas aqui para vocês, certo? Você tem aqui todos os locais onde em seja 2022 foi aplicado, não nos interessa, vou pular para adiantar, tá bom? Depois, todos os editais, então tudo aquilo, pessoal, que eu falo para vocês nos vídeos, que eu falo que aquilo que mais cai ou menos cai, não é nada invenção da minha cabeça. É tudo baseado em edital. Ah, Heitor, como é que você sabe as datas? Como é que você sabe tudo o que acontece aí, nem seja? Porque está tudo aqui, tá bom? Eu simplesmente leio todos os editais e fico sempre atualizado. Assim que sai, eu publico no canal do Pouco de Seus Sonhos. Simples assim. Depois, pessoal, material de estudo indica o quê? Os livros do professor, aquilo que a gente dá em aula, também não é fruto, tá bom? É tudo aqui, tá em materiais de estudo, tá? Assim como vocês, também tem um livro que o inep fornece, um material gratuito. Ele tem aí por volta de 1.300 páginas. Não cai todo esse conteúdo. Por isso também que a gente aplica apenas aquilo que cai na sua prova, que é essa aba aqui, olha só. Provas. O que significa isso? Aqui tem todas as provas anteriores, incluindo essa agora de 2022, tá bom? E uma das melhores formas que tem de estudar, e eu repito isso várias vezes, é baseado nas provas anteriores, tá bom? Então, aqui tem todo o conteúdo das provas anteriores. E caso você precise de um material para estudar, você vai verificar de 2017 para frente. Nunca antes disso, Heitor. Por quê? Porque antes, o próprio Enseja, ele tinha uma parceria com o Enem. Então, muitas vezes a certificação também vinha através de acertando 50% do Enem, e era outro conteúdo. Então, era realmente uma confusão muito grande. Não que agora não seja também tão grande, né? Porque você não sabe exatamente o número de questões que tem que acertar, mas eu já explico isso para vocês. E o que você vai? Você vai clicar na aba, presta atenção, hein? Resultados, que afinal, a gente quer saber exatamente isso, tá bom? E aqui, pessoal, presta agora atenção. É o seguinte. Tá vendo aqui e aqui que o pessoal erra, porque não está escrito de maneira correta aqui no site, tá bom? E todo ano é a mesma confusão. Então, presta atenção. Primeira coisa que eu quero que você repare. Você vai clicar nos resultados de acordo com aquilo que você fez. Tá vendo que tem quatro abas aqui? Então, presta atenção. Quando alguém me manda mensagem e fala, Heitor, eu fiz há muito tempo atrás o Enseja PPL, mas não sei o meu resultado. É nesse quarto botão que você vai clicar. Resultados individuais do Enseja PPL. Heitor, eu fiz em outro país. Não estou no Brasil. E fiz a prova do Enseja Exterior. Sou brasileiro e fiz fora do país. Então, você vai clicar no terceiro item, que é o resultado do Enseja Exterior. Não adianta clicar no errado. Heitor, fiz a prova há muitos anos. Na época que ainda era o Enem, que era aquela parceria, mas era também chamada Enseja. Como é que faz? Aí você clica nessa segunda, que é o resultado individual do Enseja até 2016. Ok? Porque é outro método, outro sistema e tudo mais. Heitor, eu fiz agora a prova de 2022? Ou eu fiz em 2020, 2019? Quero saber o meu resultado. Fiz em 2018. Ou até mesmo 2017. Até hoje não vi se eu passei ou não. Tudo bem. Qualquer um, incluindo agora em 2022, vai clicar nesta primeira aba aqui. Tá bom? Resultados individuais do Enseja Nacional a partir de 2017. Até aqui. Tranquilo, não é verdade? Sem grandes novidades. Beleza, pessoal. O que está aparecendo aqui para a gente? Enseja 2022. Opa! Por quê? Porque é o último, tá bom? Mas qualquer um que você tenha feito a prova, você também consegue acessar. E aí, presta atenção. Você lembra o... Desculpa. O teu CPF, né? Que está no documento oficial, provavelmente no seu RG, se ele for novo, que você precisa agora para entrar. E também daquela senha. Heitor, que senha é essa? Aquela senha de cadastro que você fez lá atrás, no ato da inscrição. Então, aquela senha você precisa agora. E aí eu te pergunto, você lembra daquela senha? E aí, dependendo da sua resposta agora, que você está dando para mim, eu vou te orientar de diferentes formas. Primeiro, Heitor, não lembro da minha senha. Não sei, esqueci. O papel que eu tinha escrito molhou, joguei no lixo. Não tem problema. Fica tranquilo. Você vai clicar nesse segundo botão, chamado Orientações para Recuperação de Senha. Se você clicar aqui, ele vai te dar o passo a passo daquilo que você faz. Tá bom? Então, você vai acessar, você vai copiar e colar esse outro endereço, numa outra aba. Tá bom? Aliás, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, você segue passo a passo numa outra aba, sem fechar. Tá bom? E você vai fazendo igual comigo. Tá? Se perdeu, pausa, volta, não tem problema nenhum. E lá, você põe seu CPF e vai seguir o passo a passo que ele vai te indicar para você fazer uma nova senha. Simplesmente assim. Tá bom? Dentro daquele e-mail que você estava cadastrado, no telefone que você tinha colocado e tudo mais. Ele vai colocar várias opções e só você seguir. E claro, eu leio da minha senha. Então, beleza. Então, você vai clicar aqui e clica aqui para acompanhar a sua inscrição, você sendo gov.br. Olha que legal. Pessoal, aqui agora a gente está na página oficial onde você vai ter o seu resultado. Tá bom? E aqui é muito simples. Está escrito o CPF, você vai digitar o seu. Eu vou digitar o meu, no meu caso. Tá bom? Porque ele é pessoal. Tá bom? E clica em continuar. Depois, pessoal, ele vai te dar a senha que você já está cadastrado e você vai digitar normalmente a senha de acesso. E só você clicar aqui em avançar sem problema nenhum. Clique em avançar. Tá bom? Que ele já vai ser destinado à página. E assim que você entrar, você já vai ter o resultado. E agora que eu quero falar se realmente você for aprovado ou não, o que você tem que fazer. Então, preste atenção. E para isso, eu vou voltar um pouquinho, justamente, para mostrar aqui para vocês, porque aqui está dizendo aqui embaixo. É muito provável, né? Que você já tenha visto, mas caso você não saiba ou não tenha percebido, eu vou falar aqui para vocês. Tá bom? Que é o seguinte. Presta atenção. Os resultados individuais da Enseja podem ser acessados pelo sistema Enseja, que é justamente o que eu estou falando. Lembra? Aqui está escrito Enseja é nacional, mas, na verdade, deveria estar escrito Enseja regular, tá bom? Mas eles ainda não corrigiram, né? Ainda faz pouco tempo que eles fizeram isso, só cinco anos, e daqui a pouco, né, quem sabe, eles corrigem. Mas o Enseja, que eles chamam de nacional, o nome oficial, o nome correto, Enseja regular, tá? E aí, é o seguinte, preste atenção. Você precisa, do mínimo, de cem pontos para passar em cada eixo. Então, ciências humanas, cem pontos, ciências da natureza, cem pontos, linguagem, cem pontos, matemática, cem pontos. Tranquilo até aqui? Ok. Heitor, mas a minha prova, ela tem 30 questões. Quantos pontos que vale cada questão? Essa é a primeira pergunta. Normal. O que eu vou te falar? É o seguinte, o sistema do Inep, ele favorece aqueles que estão estudando por mais tempo, segundo eles, tá? E com isso, eles pontuam em diferentes formas, ou seja, as questões mais fáceis, elas valem mais pontos. Heitor, quais são as questões mais fáceis da prova? A verdade, é que os professores chutam, mas os únicos que sabem e têm a certeza, é a própria Inep, e eles não divulgam. Essa é a verdade, eu tenho que ser transparente com vocês, tá? E quem disse que, por exemplo, é uma questão que não é fácil na prova, eles não consideram indifícil, e ou vice-versa. Isso é o próprio Inep que sabe. Então, essa é a verdade, eu tenho que ser transparente com vocês, porque essa é a minha filosofia e é dessa forma que a gente trabalha aqui no Convite e Seus Sois, sendo verdadeiro, tá? Professor, não chuta qual que é fácil e difícil. Não tem forma. Se um de um que seja mudar essa postura, eu venho aqui e te falo, tá bom? E aí é o seguinte, pelas questões matemáticas, a gente coloca uma pontuação que garante a sua aprovação, que é o quê? 14 pontos. Ou seja, se você acerta 14, 10, 30, é garantido. Se você acertar entre 9 e 13, depende. Por quê? Se você acertar mais questões fáceis do que difíceis, a sua pontuação sobe exatamente. se acerta mais difícil do que fácil, o sistema ele meio que identifica que alguns foram na base do chute e não do estudo. Então, a sua pontuação vai ser um pouquinho menor. Por isso, tá bom? Que tem gente que acerta 9 questões e passa e tem gente que acerta 10 questões e não passa. Pessoal, não cabe a mim falar qual que é o certo, qual é o errado, se seja justo ou seja injusto, tá bom? O meu papel aqui é passar a verdade para vocês e ser transparentes nessa condição. Então, você precisa atingir 100. Heitor, atingir 100 nas 4 eixos. Estou aprovado? Calma, porque tem a segunda parte. Você, na sua redação, você precisa atingir 5 pontos ou mais. Claro, 6, 7, 8, não importa, tá bom? Heitor, atingir 5 pontos, estou aprovado? Se você acertar, preste atenção, 100 pontos nos 4 eixos e 5 pontos na redação, você está aprovado. Ponto. Segunda consideração que eu quero falar aqui, você pode simplesmente ter passado em um eixo, 2 ou até mesmo 3, só que em um deles você não ter passado. O que acontece? Calma. Caso seja essa a sua condição de não ter passado na hora do resultado em um eixo ou mais, não se preocupa. O que você vai ter que fazer a partir de agora? Na próxima prova, que dessa vez vai ser em breve, lembrando que essa prova de 2022 atrasou devido a questões da pandemia e tudo mais, tá bom? A próxima prova vai ser muito rápida agora, então vai emendar uma prova na outra, a gente sabe pelo histórico do Enseja, tá bom? Então fica atento, você só vai fazer as provas daquilo que você não passou. Então, Heitor, não passei em um eixo. O que acontece? Na próxima prova só vai fazer esse eixo. Naquilo que você conseguiu passar já está aprovado. Não é muito legal? Então você já eliminou pelo menos as matérias que você passou. Então, caso você não tenha passado, não se preocupa, tá bom? Mais um outro detalhe que eu tenho que falar para vocês. Heitor, passei na prova de linguagens, mas não passei na redação. Ou, passei na redação e não passei em linguagens. Como é que funciona no próximo ano? Pessoal, presta atenção. Você é obrigado a passar no mesmo ano da sua prova, tanto na prova de linguagens quanto na prova de redação. Então, não importa. se um deles você passou e no outro não, no próximo ano você vai ter que fazer as duas, tanto a prova de linguagens quanto de redação. Por quê? Porque eles consideram que é uma prova só e no fundo, no fundo, é verdade, tá bom? Então, não adianta, no próximo ano vai ter que fazer as duas, mesmo que em uma delas você tenha passado. Entendeu? Alguma dúvida? Tranquilo, até aqui, né pessoal? Então agora, olha só, não acabou. Ainda quero te falar um detalhe. você que passou. Bom, você que passou, aqui embaixo, tá escrito, tá? Da questão da certificação. Então, você que passou, você que conseguiu, olha, antes de mais, parabéns, né? Deve estar muito feliz e espero que assim esteja, porque, obviamente, você vê, né? A dedicação, ela faz a gente chegar longe. Então, parabéns, você que passou. Mas você que não passou, olha, não desanima e pensa, agora é só focar naquilo que falta, tá? Aos pouquinhos, você chega lá. Então, não desanima, tá bom? Então, você que passou, o que você vai fazer? Lembra no ato da inscrição, é, que você tinha que escolher a unidade certificadora e que tinha lá a opção de, é verdade, a secretaria de estado, do seu estado, né, respectivo, para você assinalar, ou o instituto federal. Lembra disso? Então, está aqui escrito, tá bom? Secretaria de Estaduais de Educação, ou institutos federais. Então, você vai ter que entrar em contato com essas instituições, indicando, olha, já estou aprovado, e agora eu quero a minha certificação, tá bom? Cabe ao aluno, né, procurar essas instituições, agora que já tem o resultado, tá bom? E o que acontece? Presta atenção, eles não vão emitir de imediato, e aí depende de cada secretaria e de cada instituição. Por quê? Essas secretarias e instituições vão receber, assim que você entrar em contato, eles vão receber, né, os seus dados. Alguns demoram mais do que outros, tá bom? Já estou sendo direto com vocês. Tem estado, pessoal, que na própria semana já recebe os dados, já emite, e já manda para o aluno. Tem um ou outro estado, que demora um mês, demora dois. Infelizmente, é isso, porque nem todos os estados, têm essa conexão mais fácil com o INEP, tá bom? Mas, olha, o que você tem que fazer agora, nesse momento? Entrar em contato com aquela instituição certificadora. Heitor, não lembro qual era a minha unidade certificadora, não tem problema. Lembra na área do participante que acabamos de ver o resultado? Pois é, assim que você entra, lembra que tinha um local de prova? Pois é, lá embaixo, no final, está escrito bem grande, bem grande, unidade certificadora, e lá embaixo, além do nome da instituição, também tem o endereço para você, tá bom? Então, você consegue sim, e tem o e-mail, contato telefônico, de algumas, né? Então, você consegue sim, fazer este processo, e conseguir a tua tão sonhada certificação, porque eles que são responsáveis pela emissão daquilo, tá bom? Alguns, a grande maioria hoje, já consegue inclusive, entregar via e-mail, e-mail, então você entra em contato, né, de maneira online, e eles te mandam certificação via e-mail, o que facilita bastante, não tem que ir até o local, tá? Outros não, outros, infelizmente, ainda é preciso ir até o local, mas entre em contato com o seu, ou secretaria, ou a instituição federal, que você se cadastrou, e eles emitem a sua certificação. Pessoal, esse era o recado que eu queria passar, tá bom? Parabéns, mais uma vez, a todos que conseguiram a certificação, aqueles que não conseguiram, não desanima, lembrando, que aqui no Conquise Seus Sonhos, é o único canal do YouTube, que oferece 100% de conteúdo, gratuito, e dentro do seu digital, então você consegue estudar tudo, clicando lá em cima em playlists, tá bom? E depois escolhendo os eixos que você quer estudar. Segue o plano de estudo, e no que precisar já sabe, pode contar comigo, que eu tô aqui pra te ajudar. Parabéns a todos os aprovados, que seguiram o plano de estudo, estudaram direitinho, seguiram as orientações, porque é fruto aí do seu merecimento, da sua dedicação, tá bom, pessoal? Qualquer coisa que precisar, meu WhatsApp pessoal, tá aqui embaixo na descrição, é só falar comigo. Pessoal, obrigado, tá? Por ter assistido esse vídeo, e a gente se vê no nosso próximo, tá bom? E mais uma vez, olha, todo mundo que passou, meus parabéns. Vocês merecem, agora é só pegar o certificado, e continuar os estudos, hein? Não para por aqui não, tá bom? Sugiro aí, olha, faz agora uma faculdade, pensa em além, faz o concurso público, faz um curso, tá bom? Vai estudar, continua a caminhada, aproveita já que tá no Imbaba, não é verdade? E boa sorte na sua trajetória. Continua inscrito aqui no canal, no vídeo de seus sonhos, que em breve vai ter muita novidade, inclusive para aqueles que passaram, tá bom? Até o próximo vídeo, obrigado, até a próxima, tchau, tchau.